No CT do Azuris Pato, a segunda divisão já começou. A comissão técnica já trabalha com os 26 jogadores contratados. A segunda divisão reúne 10 equipes brigando por duas vagas na elite do futebol paranaense em 2021. O técnico, Reginaldo Vital, soma no currículo dois acessos e agora quer marcar história no Azuris. Conhecendo a segunda divisão como conheço já há cinco anos, jogando a segunda divisão em primeira divisão, a gente vai tentar dar o máximo aqui na equipe do Azuris para que possamos colocar o Azuris no lugar de destaque, no campeonato principalmente paranaense, que é esse acesso. Então é trabalhar muito, porque estrutura tem por trás. Segundo o departamento de futebol, o elenco está praticamente montado, faltando poucas peças para iniciar a competição. Além de colocar na vitrine os jogadores, o foco está em subir para a elite do paranaense. A gente sempre comenta aqui dentro do clube, a gente nunca vai esquecer do nosso DNA aqui dentro, que é um clube empresa, então a gente precisa sempre estar olhando para os jogadores jovens e os investimentos aqui dentro do clube. Mas a subida para a primeira divisão é muito importante também para o investimento do clube, então por isso o mix de jogadores experientes aí, jogadores que já passaram, já viveram, e o próprio treinador que trouxemos, um treinador que já foi bicampeão da segunda divisão do paranaense e vai trazer com certeza muita experiência para a gente. O Azuris é um clube novo, vai completar em dezembro dois anos. É um clube empresa, porém com parceiros da região, montou estrutura em marmeleiro, com a intenção de criar raízes no sudoeste. A área do centro de treinamentos possui 56 mil metros quadrados e é comparada com times de primeira divisão. No final de 2019, foi confirmada a parceria com a cidade de Pato Branco e o time agora leva o nome Azuris Pato. Agora não só por levar a bandeira do Azuris, mas também por levar a bandeira do sudoeste com o nome de Pato Branco, então é uma responsabilidade, uma incumbência, mas a gente está ciente dessa responsabilidade e construímos junto com o Matheus uma equipe bem competitiva e esperamos que assim que o futebol, a segunda divisão, voltar, a gente possa no campo mostrar a nossa força. Para essas primeiras semanas de atividades, o Azuris foca os trabalhos aqui no centro de treinamentos, comissão técnica e jogadores, trabalho físico e treinos com bola. Para que numa segunda etapa, o time também possa treinar em Pato Branco no estádio dos pioneiros. A expectativa é que a segunda divisão comece no final de setembro. A gente preparou um grande trabalho aqui no extracampo, trouxe profissionais, uma comissão forte. Então a gente está esperançoso que vai ser bem competitivo nessa competição e ano que vem já disputando o Pato Branco na primeira divisão no ano dos 70 anos da cidade. Então acho que a gente está trabalhando forte para já jogar ano que vem a primeira divisão nos pioneiros.